Entrego, confio, aceito e agradeço. Cuidar do corpo é uma coisa mais prática para os jovens, faz muito bem, mas não é bastante. O ser humano não é o corpo, ele possui o corpo, manobra com o corpo, cuida do corpo, mas ele não é o corpo. Então o yoga é um estilo de vida que cultiva o corpo, mas cultiva também a mente, trabalha com as energias. Você não deixa de praticar yoga quando já não tem o corpo envelhecido, 89 anos. Eu continuo praticando yoga, mas sem trabalhar o corpo. É uma muito pobre concepção do yoga como ginástica física. Minha vida não tem o viço, o brilho e as besteiras de juventude. Mas eu estou feliz trabalhando, aprendendo a cada hora, aprendendo no sorriso e na dor. Eu estou buscando uma verdade que me liberte, conforme prometeu Jesus Cristo. A verdadeira liberdade está na unidade. Eu preciso deixar de me sentir diferente dos outros. Cultivar o amor, o amor reaproxima, vence a distância e a ignorância. A felicidade, a turminha busca no filme das seis, no jogo do Flamengo, no jogo da bolsa. A felicidade, a felicidade, a felicidade, a felicidade, a felicidade, a felicidade, a felicidade. Não pode ser feliz aquele que está se sentindo muito bem, mas começa a ter medo de perder e fazer aquilo, o objeto que está lhe fazendo tanto bem. O sofrimento não alcança apenas os maus, os perversos. O sofrimento não alcança. O sofrimento não é o sério. O sofrimento nus móus, a observação no meu estudo pode ser a oportunidade de afastar os últimos obstáculos. Eu digo talvez os últimos, os obstáculos mais sérios. Então aproveite o sofrimento e veja a lição que ele vai trazer. Isso que nós estamos fazendo agora é ioga, procurar ter uma visão mais verdadeira, mais é a bailaíe, nas coisas.